salve salve galerinha aqui é Thiago e mais um vídeozinho para vocês tô aqui no local de prova para tirar carteira de moto vou passar para vocês aí algumas dicas né você que tá tirando a carteira aí na sua prova prática e as dicas que eu segui e comigo deu certo passei logo de primeira e eu vi algumas pessoas que reprovaram justamente algumas coisas que eu procurei seguir a risca né primeiramente vai ter uma fila aqui de de motos né pessoal vai vir dar a volta aqui a moto desligada aí quando chegar aqui que for a sua vez a moto ainda vai estar desligada você sentado na moto o cara vai pedir para você ligar moto só que antes disso quando você ainda mesmo tiver na fila lembrar de baixar a viseira viseira e deixar a fivela do capacete já bem justa no seu pescoço bem próximo sim que não pode ficar folgada e nem pode ficar aberta tem que ficar ajustado certinho e a viseira fechada gente não esquece disso não porque tem gente que treina com a moto sempre com a viseira aberta chega no dia da prova prova de carro você tem três pontos nem que você pode perder para reprovar agora aqui não aqui você não pode perder nenhum ponto então chegando aqui é a sua vez né então como é que faz o cara vai pedir para você ligar a moto vai ser liga moto liga moto aqui igual moto né está com a viseira fechada vive ela direitinho vai perguntar se está pronto eu faço você pode ir se pactar pronto pronto então pode ir o que você faz perto embreagem joga a primeira e troca a perna não esqueça disso a gente teve uma moça que reprovou por causa disso ela colocou a primeira e continuou com a perna aqui a perna esquerda em cima e a direita no chão errado para voltar pronta flutu pode ir quando ela foi ele parou ela falou está reprovado porque a perna que ela saiu a perna que estava em cima era esquerda não pode tem que ser a direita porque direito porque a direita tem um freio é questão de segurança então sempre que você for sair com a moto a perna direita que tem que estar em cima beleza então cara falando pode sair o examinador pode sair se acelera só um pouquinho moto e vai soltando embreagem para moto não morrer né depois que a moto começou a andar você já para de acelerar e deixa a aceleração normal faz um tempo já que eu não faço esse percurso então vamos ver se eu vou conseguir fazer hoje aí para vocês verem como é que é aí então lembrando aí primeira dica fecha a viseira do capacete fecha a fivela direitinho ajusta ela quando você ligar moto e se fosse aí você joga primeiro depois volta com a perna para o chão e deixa a perna direita em cima pra sair dá uma aceleradinha vai soltando embreagem devagar depois para de acelerar tá bom vamos lá parou de acelerar moto vai só que aceleração normal aqui vai ter uns cones né que você vai passando a minha aceleração não tá igual a dos caras que tem a auto escola né você não pode passar por cima dessas faixas que você também reprova por causa disso você vai aqui tranquila de boa procurar sempre pegar os cantinho para você não correr o risco colocar o pé no chão sempre abrir bem entendeu só que sem queimar faixa de boa o examinador vai te seguindo você não liga para ele não vai tranquilo essa parte aqui é a parte que eu mais tive medo que esse oito pequeno né eu ver se eu consigo fazer agora para vocês verem ó abre bem e curva estica a coluna e o braço abre bem aqui curva estica a coluna e estica o braço ó ó você não perde ó voltou aqui joga a setinha para a esquerda e para a primeira e para a moto aqui ó e não se esqueça gente parou a moto perna esquerda no chão e a direita no freio não para o contrário entendeu parou aqui espera o examinador vai chegar perto de você e falar que você pode ir então você vai acelerar um pouquinho como ele tem uma reta você vai acelerar só um pouquinho deixar mantido acelerada porque você tem mais equilíbrio você passar nessa reta passou a reta joga a seta para a direita e para acelerar chega até lá na frente ó ó passou aqui setinha para a direita pode acelerar deixa a moto ir devagarinho ó aperta a embreagem freia e para não desliga nada não desliga a seta não muda de marcha não faz nada você para e fica aqui o examinador vai chegar perto de você e vai falar o que pode desligar a moto então não vai pera aí deixa eu ajeitar botar no neutro não só desliga a moto sai da moto e vai pedir você sair empurrando a moto você empurra a moto segura a embreagem né porque tá como tá de primeiro tem moto que trava você segura a embreagem e tira a moto tá vendo repara não que tô um pouquinho gripado tá gente então essa aí foi alguma das dicas aí que eu segui a risca né e comigo deu certo vi que algumas pessoas não seguiram essas dicas e reprovaram nesse dia então fica atento aí galerinha porque essa prova teórica ou melhor essa prova prática de moto você não pode cometer nenhum erro um erro que você comete você reprova não tem essa não tem estigo na chance se você passar em cima da faixa se for só um pinguinho tem examinador que finge que nem vê agora se for aquela coisa escancarada aí ele nem ele mesmo não querendo ele vai ser obrigado a te reprovar porque ele vai ver que os outras pessoas vão ver né porque ficou muito escancarada então evite o máximo passar em cima das faixas naquele oito oito pequeno lá você a técnica que eu consegui que eu não conseguia fazer aquele oito pequeno a técnica que eu fiz é assim você estica totalmente a coluna mantém esse reto e os braços reto então só vai usar só esse braçozinho aqui ó pra virar a vez tipo assim ó ó só esse aqui vendo esse aqui sempre reto porque ele dá um limite se você ficar assim você desequilibra mais fácil tá vendo os dois braços dobrado então estica esse coluna reta e te dá mais equilíbrio na moto só vai controlando aqui ó pá virou pá sempre assim não dobre assim não então manter sempre assim um aqui depois o outro pá coluna reta já falei essa dica para uma outra menina uma vez e depois que eu falei que ela começou a fazer ela conseguiu fazer aquele oito pequeno que ali é onde a galera mais é prova porque desequilíbrio colocou o pé no chão tchau já era então segue as dicas aí qualquer dúvida deixe seu comentário se você gostou do vídeo deixa seu like e se você não for inscrito se inscreva aí no canal beleza compartilha aí com seus amigos que vocês vão tirando aí a sua carteira de moto e boa sorte a todos beleza vou ficando por aqui tô indo embora agora hoje é domingo agora são seis horas da manhã voltei do trabalho e como passo aqui na frente aonde tem a as provas nem as aulas mesmo então resolvi fazer esse vídeozinho para você beleza vou ficando por aqui um abraço a todos e até mais